Esse é o meu jogo. Mano... Ai, ele parou de gravar. Mano, isso aqui não vai parar de gravar, velho. Nossa, errei tiro pra caralho, mas eu consegui pelo menos. Nossa, não travou. Verdade, não travou. Aleluia. 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 Tá me tirando, né, velho? Só pode. Meu Deus, o bagulho tá travando, velho. Vira, vir, 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 vir... Briga. Ó, de glépa Cadê o cara? Ali é o cara ali, velho Tá louco, mano Ai, travou Deu uma melhorada na travação Travou, mano? Ei, parça, tu morre com o Fortnite travando Aí tu é ruim mesmo, não é possível Tô parecendo um Shark Shock só atirando de M4 Shark Shock é muito engraçado Ele fica em M4 assim, mete bala nos caras Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Não foi dessa vez não, Force Travou, travou Caraca, mano Arrobaram as minhas kills, velho Matei... Mano, minha e os dois caras Esses caras roubam a kill demais Não tem nem como Não, era minha kill Seu lixo Seu praga Ah, a bananona já tá até madura já De tanto tempo que durou essa partida 16 kills, tá de boa Deixa eu jogar um camp agora Que eu ganho mais E aí Mas agora eles me dizem que eu sou Fistado Take this backwood To the face Then grab my cup Shawty say She coming through She on her way to fuck It's a lot It's a lot, a lot